Veja só, viu? Olha, preso Anderson dos Santos, ele tem 21 anos de idade e o Eliton Ferreira Lima, de 30 anos de idade, não são nenhuma criança não. Acusado de cometer estupro no interior do estado e outros crimes. Como é que pode? Como é que pode? Mostra a realidade aí, vai. Olha, Barreta, policiais da cidade de Poço Redondo conseguiram prender Anderson dos Santos, de 21 anos de idade, e o Eliton Ferreira de Lima, de 30 anos. Eles são suspeitos de estuproar uma adolescente de apenas 12 anos de idade. O segundo delegado é o Decon Sestino, coordenador da operação, informou que no decorrer das diligências para localizar os indivíduos, os policiais encontraram indícios de que um veículo localizado na semana passada na cidade de Poço Redondo, onde um taxista teve a garganta cortada após o assalto, teria sido o mesmo utilizado pela dupla. Já na delegacia, os dois suspeitos confessaram o latrocínio diante das provas apresentadas. E durante a diligência de investigação, foram descobertos diversos roubos praticados pela dupla na cidade de Poço Redondo, Canindé de São Francisco e também na nossa capital. Foram encontrados diversos produtos roubados em poder dos suspeitos, ocasião que a dupla confessou os delitos. A dupla está sob custódia e à disposição do Poder Judiciário. Julandia Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Marieta. Está aí, os caras estão sendo acusados, o problema é sério. Espero que realmente a polícia se conclua esse inquérito, porque quem deve, deve pagar pelo crime que praticou. Eu sou desse tipo. Você deve, então pague pelo seu crime. Se não deve também, não vamos prender as pessoas sem dever. Não é? Então está aí mais essa acusação referente a cima desses rapazes, e deviam parar com essa pré-repar.